Para a instalação da suspensão, mesa e guidão, são essas as ferramentas que a gente vai utilizar. Começando aqui pela sua direita, chave Allen 2, 2,5, 4, 5, graxa. Esse tapete é interessante para você organizar peças pequenas. Isso aqui é um guia para você colocar espiga para cortar. Vamos utilizar uma serra, uma lima para dar o acabamento. Para a instalação da aranha, nós vamos utilizar essa ferramenta específica para isso e um martelo. Além disso, a gente tem aqui uma morsa presa aqui à bancada. E com esses itens, a gente vai fazer a montagem no próximo passo aí. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui vai ser a instalação do canote lá na bicicleta. E a partir de agora, todo o processo vai ser com o cavalete segurando aqui pelo canote. A primeira coisa que a gente vai fazer é aplicar um pouco de graxa na abraçadeira. Então, passa um pouquinho de graxa. Essa graxa vai ser aplicada tanto aqui na abraçadeira quanto no canote. O objetivo disso é facilitar a instalação e também diminuir a chance de entrar água. E assim a gente vai ter menos chance de oxidação nas peças. Se oxidarem as peças, canote, quadro, futuramente você vai ter dificuldade de tirar o canote. Então, por isso que a gente passa a graxa. Então, colocando aqui a abraçadeira no quadro. Ok. Vou passar um pouco de graxa aqui no canote. E no canote você tem uma marca aqui, que é a inserção mínima. Você nunca pode colocar o canote de forma que esse pedaço aqui fique menos do que isso para dentro do quadro. Então, por exemplo aqui, essa linha não pode ficar menos do que isso. Ou seja, dessa forma. Porque se você fizer isso, aumenta a alavanca aqui em cima e diminui a resistência aqui embaixo. Aí você pode quebrar o quadro. Ok. Então, tem que ser respeitado essa linha. Vou passar um pouquinho de graxa. Não precisa ser muita graxa, é só um pouco. Porque se houver excesso, ele vai sair ali e vai sujar a abraçadeira. Só um pouquinho. Nesse primeiro momento eu não vou me preocupar muito com o giro dele, a posição dele. Porque depois você ainda vai colocar o selim. Cadê a marca? Vou deixar a marca aqui. E... Se você achar que está muito frouxo, aperta, dá um pouco mais de pressão. Um pouco mais. Pronto. Bem firme. Agora eu vou tirar o quadro do cavalete. E vou segurar pelo canote. Vira aqui. Agora a gente vai lá para a caixa de direção. As peças da caixa de direção já estão aqui. É uma caixa tapered. Só que o garfo que a gente vai utilizar é um garfo que ele é over. Então, está aqui o garfo. Um garfo over. Um garfo over para usar uma caixa de direção tapered, eu preciso usar um adaptador. Que é essa peça aqui, que vai tirar a folga entre o e-tudo e o tamanho do rolamento. Ok? E... Todo o garfo novo, toda a suspensão nova, ela vem com a espiga bem comprida para poder se adaptar a qualquer altura, né? Tamanho de caixa de direção. O que você faz? Instala a caixa de direção inteira, garfo, mesa e tudo, para saber se existe alguma sobra para cima da mesa. E aí a gente corta. Então, vamos ver como é que funciona isso. Eu vou instalar a caixa de direção ali. Eu vou colocar agora o rolamento. O rolamento de caixa de direção, que ele tem esse formato aqui, esse chanfro, são rolamentos para serem encaixados com a mão e retirados com a mão. Então, eu vou colocar aqui primeiro. Ele é bem justo, mas sem a necessidade de ferramenta. Coloquei bem firme aqui. Já vou colocar o rolamento da parte de cima. E depois que eu encaixar tudo, cortar a espiga e for fazer a instalação definitiva, aí eu vou utilizar a graxa também. Aqui está firme, aqui está firme. Como eu disse, a gente vai utilizar o adaptador, que é essa peça aqui, que vai tirar a folga entre a espiga e a pista do rolamento, que é bem maior, vocês conseguem ver. Eu encaixo aqui. Eu vou lá no quadro, coloco a suspensão. Depois do rolamento, vai esse anel de compressão. Você pode ver que ele é cortadinho. Ele que vai encaixar lá no rolamento. Isso. Depois disso, a gente tem a tampa de acabamento. Às vezes, você coloca a tampa de acabamento e a tampa, ela fica raspando aqui no quadro ou na bacia, caso tenha bacia. Para eliminar esse incômodo, existem espaçadores como esse. Aqui eu tenho dois espaçadores, por exemplo. Ele tem meio milímetro, é bem fininho. Você pode colocar de um a três ou nenhum, caso não esteja fazendo nenhum barulho. Eu vou colocar dois aqui. Eu vou colocar a tampa de acabamento, que ele já está com um anelzinho de borracha em volta. Nesse caso, eu vou colocar os espaçadores, mas eu vou colocar somente dois espaçadores, que é uma opção do cliente. Ele quer uma posição um pouco mais esportiva, mais agressiva. Dois espaçadores, por exemplo. E eu vou colocar a mesa. Agora que eu coloquei a mesa, vocês percebem que tem aqui um excesso de tubo. Então você encaixa tudo direitinho. Agora, eu vou pegar uma caneta, caneta permanente, e eu vou riscar exatamente na linha ONI da mesa aqui. E vou tirar o garfo. Nós vamos serrar esse garfo. Depois a gente vai montar de novo. Tirando a mesa. Espaçadores. Se você quiser, pode puxar o garfo. E aí eu vou tirar o restante das peças aqui. Vou tirar o rolamento também lá embaixo. E aí Bom, para cortar o garfo, a gente vai fazer o seguinte. Nós vamos utilizar algumas ferramentas específicas para isso. Só que, da linha que a gente marcou, a gente vai cortar um pouco mais para baixo. Deixa eu tirar aqui o espaçador. Vocês podem ver que a gente marcou aqui, né? A gente não vai cortar exatamente na marca. A gente sempre vai cortar um pouquinho mais para baixo. Coisa de 3 milímetros para baixo. O final da espiga sempre tem que ficar 3 milímetros abaixo da linha da mesa. Isso porque, na hora que você colocar a tampa aqui em cima, você vai começar a apertar o parafuso. E aí o garfo vai começar a subir. Até porque, ali um anel de compressão, que é isso que vocês estão vendo aqui, ó. Quando ele tiver uma pressão em cima dele, ele vai fechar esse vão, ó. Tá vendo? Fecha esse vão e vai afundar. Se eu não tiver nenhuma distância ali em cima de 3 milímetros, mais ou menos, a tampa bate no tubo e você não consegue tirar a folga. Então, por isso que a gente tem que ter esses 3 milímetros de folga para o garfo poder subir e tirar esse jogo aí, tá? Então, vamos lá. Para tirar, então, para cortar aqui, a gente vai utilizar a serra e tem um gabarito que a gente... Gabarito não, na verdade é uma ferramenta, é um guia, né? Que é esse aqui, ó. Nós vamos colocar aqui na morsa. Vamos colocar aqui o garfo. E aí você vai medir, se você quiser, você pode ir com a caneta e medir os 3 milímetros, um pouquinho mais para baixo, da linha onde você marcou, que é o lugar onde você vai cortar. Então, você vai cortar aqui para baixo. Coloca aqui nesse guia. Você vai pegar a serra, serra de cortar metal. E aqui, por esse guia, e aí por esse guia aqui, você consegue cortar. Isso aqui facilita bastante, porque, além de você cortar reto, você não precisa ficar segurando o garfo. Então, você tem toda a sua atenção em relação à serra aqui. Deixa eu só voltar mais um pouquinho aqui. Exatamente aqui. E aí a gente vai cortar. O chime. E aí Feito o corte aqui. Depois que você cortou, é interessante que você dê um acabamento utilizando uma lima. Por exemplo, a lima aqui. Dá o acabamento. Depois que você deu o acabamento, aí você vai instalar a aranha. Quem é a aranha? É essa peça aqui. Ela vai entrar ali no tubo. Ela vai ficar, mais ou menos, essa parte de cima, de 10 a 15 milímetros em relação ao topo da espiga. Tá? E aí depois, quando você colocar o parafuso junto com a tampa e com a mesa, apertando o parafuso, a própria aranha vai trazer o garfo para cima tirando a folga. Dessa forma que você tem que proceder. Aqui está o pedaço que a gente tirou da espiga. E como vocês puderam notar, já tem uma aranha aqui dentro. Por quê? Esse garfo já tinha sido instalado, mas nós resolvemos cortar um pedaço. Por isso que a aranha já está aqui. Só que quando você corta, você tem que deixar a aranha de 10 a 15 milímetros para baixo. Você pode notar que ele está bem na borda. Então a gente vai ter que empurrar essa aranha. Então nesse caso, a gente vai empurrar a aranha. Mas caso não tenha aranha, a gente vai fazer a instalação. E aí daqui a pouco eu mostro como é que faz a instalação de uma aranha nova que está aqui na minha mão. Para ajudar, me ajudar aqui no processo de instalação ou para empurrar essa aranha, a gente tem uma ferramenta, que é essa ferramenta aqui. onde eu rosquei a aranha aqui dentro e aí eu vou bater e ela vai ficar exatamente na posição que eu quero. De 10 a 15 milímetros para baixo. Nesse caso eu vou rosquear a aranha que já está aqui e eu vou bater. Você vai ver que ela vai descer. Eu vou rosqueando aqui. Você vê que essa peça vai descer. mas ela parou aqui. Chegou no final. Agora eu vou pegar o martelo. E a ideia é que você bata até ela parar. então na hora que você chegar no final ele vai fazer um barulho um pouco mais seco. Aí você retorna a ferramenta e aí percebe que a aranha ela ficou realmente de 10 a 15 milímetros mais para dentro. Tá? Então essa é a posição ideal que a aranha tem que ficar. agora eu vou pegar um outro garfo novo sem aranha para fazer o procedimento que basicamente é o mesmo. A única diferença que ela vai estar aqui fora ainda. Então eu vou pegar o outro garfo. Perceba aqui que não tem nenhuma peça aqui dentro. Aí eu vou pegar a aranha colocar na ferramenta rosqueia aqui dentro tem um parafuso rosqueia aqui coloca aqui você viu que aqui em cima subiu e eu vou bater. Então o procedimento é o mesmo. Vou segurar aqui. faltou um pouquinho mais. Faltou um pouquinho mais. Pronto. Então nesse caso a gente instalou uma aranha ok? Então são essas duas situações. Não tem aranha instala aranha depois de serrado. Já tem aranha serrou você bota ela um pouquinho mais para dentro ok? Então esses são os cuidados que a gente tem que ter nessa parte de verificar a altura certa cortar e colocar aranha ok? Aí agora a gente vai partir para a instalação definitiva da caixa de direção. Para começar a montar então de novo utilização de graxa vou aplicar graxa aqui já na base da espiga um pouquinho só praticamente todas as peças antes da instalação a gente vai passar um pouco de graxa apliquei graxa aqui eu vou colocar o espaçadorzinho na verdade é um adaptador de tubo over para com a direção tapered vou colocar um pouquinho de graxa no adaptador bem pouquinho e aí eu vou colocar a pista que recebe o rolamento aí na pista também aplico um pouco de graxa e deixa ela pronta aqui se eu quiser posso já encaixar o rolamento então todas essas peças aqui prontas para irem lá para o quadro deixo aqui parado lá no quadro nós vamos passar a graxa na acomodação do rolamento aqui em cima lá embaixo também aplica graxa aqui em cima muito comum oxidar esse pedaço então para diminuir essa chance a gente vai colocar uma película de graxa pronto uma vez com graxa a gente vai montar novamente a caixa de direção só que agora de forma definitiva acho que o rolamento vai precisar colocar separado vamos colocar aqui pronto bem encaixado bem acomodado aqui embaixo aí vamos ao rolamento superior aqui também passa pouco de graxa onde vai o anel de compressão aqui anel de compressão dois espaçadores finos tampa de acabamento dois espaçadores e a mesa reparem que a altura deixa eu a altura da mesa ela vai passar do nível da espiga do garbo então colocando aqui eu vou apertar um pouco para vocês conseguirem enxergar vocês conseguirem enxergar a altura que ficou aqui eu vou virar um pouco tem aqui a linha da mesa e a espiga e a espiga ela está de 2 a 3 milímetros mais ou menos abaixo do nível da mesa e outro ponto interessante e importante é que a aranha ela estando a 10 ou 15 milímetros abaixo da linha da espiga ela fica exatamente no meio dos dois parafusos então a aranha não serve só como sendo uma porca para o parafuso que eu vou colocar aqui em cima mas ela serve de sustentação para o aperto dessas duas peças se ela ficar muito para cima muito para baixo a aranha ele não vai ter a sustentação necessária talvez você aperte um parafuso e não tem sustentação chega a fechar aqui a mesa podendo trincar a mesa ok então esses são pontos importantes após você instalar aqui a mesa a gente vai colocar a tampa de acabamento você pode passar um pouquinho de graxa na rosca no parafuso porque essa parte da caixa de direção ele costuma realmente oxidar passa um pouquinho de graxa na rosca do parafuso e aperta aqui vou apertar até onde eu posso apertar qual é o torque na verdade o aperto desse parafuso até o limite de você perceber que a folga da caixa de direção sumiu mas também não pode deixar a movimentação muito dura por exemplo vou deixar ele folgado vocês vão ver que exatamente aqui a caixa ela mexe em relação ao quadro né ó então essa parte em relação ao quadro ela está com folga ela está mexendo então você vai apertando até você sentir um pouco de firmeza na chave na chave ali ó aqui eu já não tenho mais a folga aí eu giro para os dois lados para ver se também não ficou duro ou pressionando os rolamentos esse é o ponto e por último para você verificar você pode girar os espaçadores se os espaçadores girar com a mão se os espaçadores girarem isso quer dizer que está faltando aperto aqui em cima então você vem aqui e gira tenta girar ó aqui não está girando isso significa que o aperto é o suficiente ok depois que você apertou aqui em cima que já está na posição certa você vem e aperta esses dois num primeiro momento eu vou deixar só firme porque ainda eu preciso alinhar a mesa em relação ao garfo a roda então só vou deixar firme para não ficar balançando e essa parte a gente deixa assim ok aí na sequência eu venho com as outras peças da caixa de direção ou seja do cockpit na sequência a gente vai fazer a instalação do guidão mas a gente vai instalar o guidão juntamente com o display então a gente vai colocar o display alinhado lá com a mesa e colocar o guidão direto no meio das duas peças então como é que funciona você vai tirar os dois parafusos aqui de trás do display ó está aberto vai trazer aqui e vai alinhar o buraco tanto da mesa quanto do display dessa forma e eu vou colocar o guidão de uma vez para passar entre as duas peças aí você coloca aqui ó e aí ele consegue passar e aí você centraliza ele aqui aqui você vai já deixar mais ou menos centralizado aqui ó mas o giro do guidão você ainda não sabe a posição que o ciclista vai usar então pelo menos a parte central você deixa bem centralizada aqui ó ok em relação a mesa né tá aqui é uma ala em 4 no caso da mesa e aí você vai apertando e a hora que começar a ficar firme você começa a intercalar e você vai ter que ter o seguinte cuidado o espaço que tiver em cima e embaixo ele tem que ser igual então ó esse espaço que você vê aqui em cima entre a tampa e a mesa tem que ser igual a essa a esse espaço aqui de baixo então você vai apertando e olhando tá depois que ficar firme na hora do torque você vai começar a apertar ele de forma cruzada aí depois na hora eu mostro isso pra vocês por enquanto a gente só deixa ele firme ok na sequência a gente vai pegar os dois parafusos que vão fixar o display que é uma ala em 2 você coloca aqui ó e a mesma coisa você vai apertar só pra ele ficar firme e não cair mas depois que você tiver com a posição definida você finaliza o aperto então aqui é só pra ele não realmente não cair faz ele fixar aqui deixa firme só deixa firme depois a gente vai achar a posição certa desse cara aqui tá na sequência a gente vai colocar aqui a trava da suspensão então aqui é uma chave 2,5 abre aqui um pouquinho se você puxar pra cá e ele não alcançar lá né tá vendo que não alcança é só você girar a mesa em relação ao garfo porque aqui ainda não tá apertado se tiver muito apertado solta um pouco esses dois parafusos virando aqui aí encurta um pouco o espaço e aí você consegue instalar você coloca aqui e deixa pré instalado mesma coisa ainda não definiu a posição só deixa encaixado aqui todos esses apertos e encaixes você vai fazer com a bicicleta já na mão do cliente pra fazer o ajuste de posição na sequência deixa eu voltar aqui na sequência a gente vai colocar o botão do ligue e desliga você vai colocar aqui nesta posição a parte a parte reta pro lado de fora aqui também é uma chave além 2 aí aperta firme os dois parafusos e aí esse cabo aqui você já pode conectar ao display então acha a seta e faz o alinhamento das setas que aí não tem erro não tem como dar errado pronto deixou firme e aqui a gente já vai deixar instalado os trocadores embora a gente não vá fazer a instalação completa do câmbio a gente já vai deixar instalado o trocador do lado direito direito e esquerdo direito é esse que é o traseiro chave alinh 5 já deixa posicionado deixa aqui firme do outro lado trocador da frente de 3 marchas 3 velocidades 3 caixa aqui talvez eu tenho que empurrar tudo um pouquinho mais para frente para dentro então vamos voltar aqui chave alinh 2,5 a trava um pouco mais para dentro chave alinh 2 tirar um pouquinho botão de ágil botão ligue de ziga afrouxe um pouquinho põe mais para dentro deixa só firme e agora sim voltando aqui coloca o trocador e deixa ele posicionado aqui de forma provisória aqui depois a gente vai dar o aperto definitivo então essas são as peças que a gente instalou já no guidão e a gente vai dar a sequência da montagem num próximo vídeo